Notebook Dell G15 Conheça o novo notebook da Dell, o G15, a série G15 Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu peço que você se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse E também curta o vídeo caso você tenha gostado Esse vídeo que está passando aqui na tela é um pouco do G15, né? Que é um notebook que está tendo bastante hype aí Tem muita gente falando sobre ele, né? Agora que está começando a chegar para os youtubers, para o pessoal testar aqui no Brasil Mas na gringa já faz alguns meses, já há uns 3 meses que o pessoal está recebendo essas máquinas aí Esse aqui é um vídeo promocional da Dell, né? Ele é bem bonitão esse notebook, bem bonitão mesmo, assim, né? Tem mais dois vídeos aqui no canal, vou deixar no card aqui para você Caso você queira ver separado os vídeos, né? Sobre os notebooks Então eu vou falar, esse vídeo vai ser mais genérico, assim, mais falando dos dois, assim Não vai ser específico de cada máquina Mas eu fiz algumas pesquisas aí na internet Pesquisei bastante na internet, né? Sobre as duas máquinas, eu sei que vocês querem saber mais sobre elas, né? Por exemplo, a fonte tem 240 watts O Ryzen, ele tem um TDP de 45 watts O da Intel eu ainda não localizei essa informação, né? Se alguém souber qual que é o TDP do Intel aí Pode deixar aqui nos comentários A 3060, ela tem um TGP de 115 watts, né? E as memórias de 16 gigas ou 8 gigas ali Ela tem 3200 megahertz Eu vi o pessoal falando que em alguns lugares, como na Austrália As memórias vieram de 16x Acho que está tendo muita procura de memórias e tal, né? E a Dell, por causa dessa crise de chips aí Não deve estar conseguindo mandar de memórias de 8x, né? O que acontece? As memórias de 8x são mais rápidas que a de 16x Então, se você pega uma de 16x Você vai ter um pouquinho menos de desempenho No FPS e tal, né? Mas se você for usar pra trabalhar Não vai ter muita diferença, não Só se você for usar pra jogar, assim Vai ter uma diferençazinha ali A webcam dela ali é de 720p, né? Então, é uma webcam que existe ali Pra você poder fazer a videoconferência e tal Mas não é uma super webcam, né? Só tem ali e tal Você precisa Vai suprir as necessidades ali De fazer uma videoconferência e tal E a bateria também eu vi várias pessoas falando Que a média dela é umas 7 horas aí No uso bem moderado Você consegue até umas 7 horas aí Talvez se você fizer bem pouco uso Você consiga passar de 7 horas O que é bastante pra um notebook gamer, né? É bastante coisa Essa que vem no Ryzen Esse Ryzen novo Ela tem 86 watts hora Então, é bem grande a bateria Ela ocupa toda a parte de baixo ali do notebook Muitos me perguntam se tem slot pra um segundo SSD, né? Então, aqui a foto Essa foto aqui tem o SSD, né? Que tem a entrada Mas ele não vem com o suporte pra você colocar Então, você vai ter que comprar aí o suportezinho, né? Eu vou deixar o link desse canal Que tem essa foto aqui pra vocês verem É em inglês Mas tem legenda em português Então, é bem fácil de entender e tal É um vídeo Acho que é o melhor vídeo que eu achei De todos que eu pesquisei assim Eu vou deixar esse vídeo aqui E um vídeo de um cara falando sobre o Ryzen também Em inglês Mas tem legenda em português, tá? Caso vocês queiram ver mais especificações Esse canal é desses caras Que eu comentei com vocês É bem legal E eles falam bastante especificações técnicas e tal A pergunta que mais me fazem É se pega com a Intel ou com a AMD Qual que é o processador que eu pegaria, né? O pessoal me pergunta Eu gosto mais da AMD do que da Intel É questão minha Mas eu andei pesquisando bastante Porque vocês me perguntaram bastante sobre isso Bastante mesmo E vários youtubers lá na gringa E eu vi um brasileiro também aqui Mostrando as temperaturas Eu achei assim Eu fiquei assustado com o Ryzen, né? Tem aqui o inscrito do canal aqui Que ele sempre fala Só que ele tá esperando os testes práticos E realmente ele tem razão Tem toda razão Os testes práticos ali Que vai mostrar realmente A questão de temperatura, né? E o Ryzen Eu fiquei assustado com as temperaturas do Ryzen Até alguns vídeos de 3 meses atrás O pessoal falava que era pra esperar As atualizações de BIOS Provavelmente a Dell deve ter feito isso Ela trouxe atualizações E não tá esquentando tanto Quanto os da gringa ali Que chegavam até 100 graus Em uso normal Pelos alguns vídeos que eu vi E no Gamers também Então ela tava com algum problema Nas primeiras versões Agora Eu vi um youtuber Postou aí Acho que faz 2 dias E o dele tava 65 graus Ali na média Então, nossa Eu achei absurdo isso O meu aqui tá em 49 graus Na média Eu sempre deixo ele nessa Temperatura 40 e pouco 50 Agora 65 graus 70 graus Eu achei isso Muito quente Muito quente Claro que se você não liga muito Pro teu notebook Você não é um cara Muito desligado Assim você não vai se importar muito Que o teu notebook Fique em 70 80 graus Direto A longo prazo Isso aí vai Vai desgastar o notebook Com certeza vai desgastar Fora o barulho Que é o barulho de ventoinha Que enche o saco também Então se você Não liga muito Talvez pra você ser tranquilo Mas eu fiquei preocupado Sabe? E pelo que eu vi O da Intel Tá um pouco melhor Com relação a isso A questão de temperatura Tá um pouco mais acertado Ali a questão de temperatura Claro que A gente tem que aguardar Pra ver Pra ver assim Os testes mesmo Eu acho que Se você puder aguardar É melhor Claro que se você pegar Baita de uma promoção Que nem tava Acho que anteontem Tava uma promoção De 7 mil reais Aí você fica tentado Até eu fiquei tentado Em pegar um notebook Eu pegaria da Ryzen mesmo Só que daí Eu tenho conhecimento Poderia pegar alguns programas Chegar e baixar Essa temperatura Mas alguém que Só quer abrir o notebook E usar Ia ter uma bela Duma dor de cabeça Ia ter uma bela Duma dor de cabeça Porque Bater nos 100 graus Aí 60 graus No uso moderado 65 graus No uso moderado E se você botar Peso no bicho Ele vai pra 100 Assim de vez em quando E no uso da gringa Ficava direto Em 100 graus Então É bem assustador Isso Bem assustador mesmo Pelo que eu vi Isso da Intel Tá mais acertado Com relação a Essas temperaturas Então é uma coisa Que é muito interessante Se você puder Aguardar Pra ver os reviews Do pessoal Só que sim Quando você for Ver review Veja review De quem compra a máquina De quem Não ganhou a máquina Quem ganha o notebook É meio De se desconfiar Quem ganha o notebook Aqui a gente tem Os dois modelos O Intel E com o AMD Eles são praticamente Iguais em quase tudo Os dois tem Oito núcleos Físicos E 16 threads Ou virtuais O peso do Intel É um pouquinho maior Tem 200 gramas mais As telas dos dois É igual Só que sabe que As telas podem variar De máquina pra máquina Pode ter alguma variação Mas é bem pequeno Assim não vai fazer Muita diferença A questão Mais a diferença mesmo São os processadores Que é a única diferença que tem Só que o Ryzen Ele se dá bem com memórias rápidas Então quanto mais memórias Mais rápidas tiver O Ryzen vai se dar mais bem O Ryzen Ele O AMD Ele se dá mais bem Em Multi Processadores Multi clocks Digamos assim Quando você vai fazer tarefas Pra trabalho Que precisa de mais núcleos Ele se dá melhor Quando você quer jogar O Intel vai ter mais FPS Então É o que eu sempre digo Pessoal Quer jogar Vai no Intel Quer fazer trabalhos Vai na AMD Mas a diferença é pequena É muito pequena O que vai fazer diferença mesmo É o teu gosto Pelas duas máquinas Só que agora Como eu vi que O AMD Tá esquentando Eu fiquei bem preocupado Bem preocupado mesmo Com relação a isso Então é uma coisa que Pelo que eu vi o pessoal falando Pode ser resolvida Via atualização de BIOS Só que assim Quem que sabe fazer Atualização de BIOS Você não quer fazer isso Você quer abrir O teu notebook E jogar Ou fazer o teu trabalho Você não quer ficar atualizando Porcaria de BIOS Nenhum Então às vezes é bom aguardar Porque daí Vai ter mais reviews Aí o pessoal vai falar isso Vai conversar com a Dell Provavelmente vem atualizações melhores Ou talvez Vem algum software Que resolve esse problema Mas é preocupante Uma máquina que chega a 65 graus No uso moderado Eu fiquei um pouco preocupado Mas também nada Que vá desabonar a máquina Se você tiver algum software Que possa regular isso Eu acredito que não vai ter problema nenhum Ou você já está vindo As atualizações de BIOS Já está vindo algo novo Então vai resolver totalmente Esse problema Vai baixar as temperaturas É que o problema Quando está muito alta A temperatura Ele liga a ventoinha Então você vai ter que ficar Com aquela ventoinha Na tua orelha Há um tempão Ou nos da gringa Nas primeiras versões Ele nem ligava a ventoinha Ele começava a ligar a ventoinha A partir de 95 graus Pensa Então quem pegou As primeiras máquinas Sofreu Agora não Ela já liga Mas pô É algo preocupante No mínimo Vai encher o saco Mas fora isso A máquina é maravilhosa Pelo que As pesquisas que eu fiz A máquina é bem top mesmo As especificações dela São bem robustas São máquinas bem bonitas E essa questão da temperatura Pode ser resolvida Com software Então não é uma coisa Que vai ferrar a máquina Não é nada Não é isso Só que vai te dar Um pouco de dor de cabeça Você vai ter que procurar Algum programa Para atualizar Se a Dell não lançar Atualizações Que dá de fábrica Que venha isso E se você pegar Uma promoção de 7 mil reais Nossa 7 mil e pouquinho 7 mil e 200 7 mil e 300 O da Intel Estava 7 mil e 800 Que é um pouquinho mais caro O da AMD Na Americanas Estava Eu acho que chegou A custar 6 e 800 Se não me engano Então 6 e 800 6 e 900 Então na Black Friday Provavelmente vai ter promoção Se você não pegou Essa promoção agora Espera um pouquinho Espero acho que mais uma semana Se você puder segurar Porque provavelmente Já passou essa promoção Da Americanas Então espera mais um pouquinho Os canais grandes Receberem os notebooks Ou o pessoal Comprar os notebooks Para poder ver E fazer avaliação É uma coisa bem arriscada Você pagar 7 mil reais E não saber exatamente O que você está levando Porque não tinha essa máquina Ninguém tinha as máquinas ainda Agora que está chegando Para as pessoas É um notebook lindo A construção dele Pelo que eu vi As pesquisas que eu fiz É muito boa Por dentro Tem várias placas de aço Dentro É um negócio Bem construído Bem reforçado O único problema É essa questão Da temperatura Que é um problema grande Mas pode ser resolvida Via software E eu acredito Que eles vão resolver isso Isso não vai ficar Desse jeito Não vai ficar Tão alta a temperatura Vai baixar um pouco Eu no meu caso A minha máquina Esquenta muito O que eu fiz Eu fiz o undervolt Então se você usa a Intel Você consegue fazer o undervolt Ali no AMD Você consegue Via o próprio software Do Windows Você pode Nas temperaturas Do software Do Windows E fazer a regulagem Aqui nos modos E diminuir Um pouco a temperatura Só que é uma coisa Que você vai ter que trabalhar Você vai ter que Echer na máquina E nem todo mundo Tem essa paciência Ou tem esse conhecimento Ou saco Para fazer isso Então é uma coisa Que deve ser pensada Você pode diminuir Um pouco ali A potência Via esse software Ou mesmo o software Da Dell Mas é algo Que você tem que ter Em mente Se você pegar Você vai ter que ter Um pouquinho de trabalho Em relação a isso Ou você também Deixa tocar 65 graus 70 graus Vai tranquilo Não vai queimar a máquina Mas a ventoinha Vai ficar ligada Enchendo teu saco E se ela bater 100 graus O AMD Ele aguenta Mas Eles aguentam Essa temperatura Mas assim Chega um ponto Que vai começar A ter desgaste Na máquina Então é uma coisa Que você tem que pensar Também Eu não peguei Essa máquina Ainda O canal pequeno Não recebe As máquinas Infelizmente Não recebe A gente não tem Nem acesso A nada Mas é só Na base Da pesquisa Mesmo Correr atrás No YouTube Na internet No Google E começar a olhar É uma máquina Realmente muito linda Muito linda mesmo Eu com certeza Compraria Mas fica aí A teu critério Gostaria que vocês Soubessem Essa questão Da temperatura Que eu fui atrás Para ver isso E é uma coisa Bem importante Para muita gente Se você gostou Do vídeo Deixem seus comentários É legal Quando vocês comentam E dão feedback Se o som está ruim Se ficou ruim O vídeo Sendo educado Pode falar O que vocês quiserem E vocês me ajudam A melhorar Porque o canal é pequeno Ainda Eu preciso aprender Muita coisa Ainda E vocês me ajudam Dão essa força Para mim Me mandem assunto Que vocês querem saber Que vocês querem que eu fale Também no canal Se vocês tem aqui Alguma coisa Que vocês querem saber mais Eu posso pesquisar Posso trazer Mastigadinho Para vocês Posso fazer Alguns resumos Então me mandem Aqui nos comentários O que vocês querem ver Mais no canal Qual é o tipo de assunto Que vocês querem ver Eu gosto bastante De ler os comentários E respondo todo mundo Todo mundo Então até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau